Pode vir mais não, viu? Amor, pode vir mais não, viu? Oi? Vai ficar segurando, né? Boa tarde, pessoal. Tá bom aí o áudio, Carlinhos? Estão me ouvindo? Boa tarde, Braulio. Você consegue me ouvir bem aí, cara? Consigo. Tá me ouvindo, Flávio? Tô, tô. Pessoal, pedimos desculpas aí, teve um problema até com o professor Kleberton, né? Seria ele o mediador agora e a gente vai pensar em outra forma pra ele mediar outra live, né? Em breve, porque a gente teve um problema que a gente não esperava, né? Um caso fortuito. Então, tá me ouvindo bem, Flávio? Tô, tá perfeito aqui. Cara, eu tava ali com a grande emoção de ter você aqui na nave do LACAPS, né? E escutando já você falar o que eu ia apresentar e fiquei muito satisfeito com você estar aqui hoje, né? Eu vou dispensar a apresentação porque o Kel já fez e a temática de hoje, que é sobre educação física escolar, você vai introduzir agora, tá bom? É uma vasta experiência, né, Flávio? É, tem alguns anos, digamos assim, que dá pra gente bater um papo. Eu digo sempre, agradeço ao Kel, a tecnologia tem esse lado. Ela é extremamente relevante, mas tem hora que ela também atrasa um pouco, tá? Desde de antemão, antes de começar a falar um pouco sobre essa dinâmica, eu queria deixar muito claro que eu acho que essa temática, né, de educação escolar em época de pandemia é extremamente interessante a gente falar um pouco sobre ela, tá? Mas é importante que a gente deixe claro que, assim como o processo pandêmico, ele é meio que regionalizado, cada região ele tem características muito próprias. A gente tira pelo nosso próprio estado, né, onde a capital já passou para um processo, uma fase, segundo os protocolos do estado, onde as outras cidades não. Então, falar da educação física escolar dentro desse processo também é algo muito regionalizado, né, é algo que está relacionado às realidades. E aí, o que é que acontece? Talvez o que a gente veja como funcional e real para a estrutura de Arapiraca e funcionamento do estado de Alagoas não se aplique a outros estados, a outras cidades. Então, é um ponto importante que a gente precisa deixar aqui muito claro, né, porque as realidades, e aí quando a gente fala de escola, Braulio, me permita colocar isso, quando a gente fala de escola, a cada dia que passa, o ambiente escolar, ele está ficando cada vez mais heterogêneo, regionalizado e heterogêneo. Apesar de dizer assim, ah, a gente encontra um perfil de aluno que quer, o que não é, o próprio, cada situação. E aí, isso coloca um pouco de dificuldade e muda muito as realidades, a forma como a gente visualiza. O que eu, eu não sei se você, se vai ter alguma pergunta ou eu posso começar a falar como é que vocês querem fazer, Braulio? Você pode fazer uma introdução, Flávio, que eu tenho muitas perguntas, aí a gente vai interagindo, né? Tá. Então, deixa eu só colocar aí. Você pode falar assim, Flávio, livre um pouco agora sobre qual a sua concepção do que a educação física escolar está encontrando nesse momento, né? Tá. Da pandemia. Beleza. O que a gente percebe? A pandemia, ela chegou e aí, assim, de forma macro, ela não chegou, não caiu, não só foi negativo de forma inicial para a educação física, como para todo o ambiente escolar. Porque a gente vinha num padrão, e aí eu lembro muito bem, a data, ela remete a 17 de março, quando começam a chegar as informações nas escolas, dizendo, ó, suspende as aulas e pronto. E aí, vamos suspender por 15 dias, vamos antecipar o recesso, porque se imaginava no início, era até algo muito supérfluo, super simples. E aí, depois, isso foi tomando proporções e chegou no que a gente visualiza hoje. Então, quando a gente fala da pandemia, a gente precisa falar que para a escola como um todo, ela foi, ela trouxe, assim, aquela brincadeira da batata quente, literalmente, ela trouxe e jogou na mão de todo mundo, porque ela é algo, não era, é algo novo. A cada dia está sendo construído um conhecimento sobre isso, seja na parte biológica mesmo do processo, e para as escolas mais ainda. Então, o que que acontece? Uma palavra que eu acho que tem que se segura muito bem a dinâmica da educação física escolar, e eu venho defendendo, eu acredito muito nessa linha, é a dinâmica de ressignificação. Só que o que que acontece? Que a nossa área vem passando por isso ao longo do tempo, agora, mais do que nunca, a gente, quanto profissional de educação escolar dentro da escola, teve que significar. Porque chegou para nós uma realidade que a gente não esperava nem tão cedo. Porque, assim, trabalhar com as tecnologias, trabalhar com essa dinâmica, não é algo de hoje. Isso é fato. O que a gente está usando aqui já existe. Há quanto tempo já tem o Instagram, por exemplo? Mas hoje, as pessoas perceberam que a dinâmica de live é uma ferramenta extremamente formativa e informativa. O problema foi a forma como chegou para a gente, entende, Broly? De repente, a gente estava dentro da normalidade, e pô, agora é assim. E aí, às vezes, cada escola, cada realidade, seja pública ou privada, começou a ter desenhos de como é que vai acontecer. Porque aí, os próprios órgãos superiores, quanto o próprio Ministério da Educação, não sabiam, inicialmente, como lidar. E está tomando providências de forma gradativa, por conta desse contexto. Então, assim, para a gente, quanto à educação física dentro da escola, de forma bem inicial e introdutória, foi um susto muito grande, porque aí a gente teve que passar por um processo obrigatório, momentâneo, de transição. E aí, toda transição requer adaptação. E toda adaptação requer um pouco de tempo. E eu acho que esse foi o grande problema. A gente teve que fazer uma transição muito rápida, sem toda uma estrutura, sem um alicerce mínimo ali, Broly, para dar suporte. Então, foi meio que na cara e na coragem para esse processo. A gente vai até comentar, né, Flávio, que todo mundo foi pego de surpresa, né, em todas as esferas, mas na educação, principalmente, porque a gente tinha, inclusive, a BNCC sendo lidada com a, assim, com maior... chegando mais forte nas escolas, né. Já tinha a obrigatoriedade dela, já tinha aprovação e tal. Mas, assim, as escolas estavam absorvendo aquele conteúdo, né, isso. E a gente tem que chegar a documentar isso. Exato, porque a BNCC é um documento que já vem a longo prazo sendo discutido. Só que o que a gente encontra para a realidade é que, agora, a Alagoa já criou um referencial curricular, o RECAL, como chama, para 2019, para o ensino fundamental, dois para trás. Então, já existe um documento norteador para isso. O que é que acontece? Nem esse documento, que é tão recente, ele dava conta de uma situação como essa, porque o que ele traz é uma dinâmica, uma reorganização de como a gente precisa trabalhar daqui para frente, né, a parte do pressuposto, seguindo as orientações da BNCC, que tem um objetivo específico. Então, o que acontece? Agora, ele... Ele é um documento normativo, mas ele não exclui aqueles documentos que são de consulta do professor, né, mas ele vem... A gente até comentou isso acerca dos aspectos... Ele visa meio que igualdade para toda a educação, né, que a gente tem muitos problemas no Brasil, né? É... Quando a gente fala de BNCC de forma macro, uma das ideias da BNCC é tentar diminuir essa discrepância que a gente tem na realidade brasileira. O que eu, Flau, particularmente, acredito que seja uma missão meio que complexa. Eu acho que era muito mais louvável a gente seguir a ideia, se pregar uma ideia de que a gente está tentando diminuir as diferenças do que a gente querer tornar igual, porque não se iguala ao que é diferente. E aí, quando vem essa pandemia, quando chega essa pandemia, ela dá uma quebrada, porque aí, momentaneamente, a gente para um pouco de focar para essa dinâmica porque estava chegando, e aí a gente começa a ter que criar um novo mecanismo, porque agora mudou tudo. Agora, a dinâmica metodológica de todos os professores, não apenas o de educação física, precisam ser modificadas. Até quem já tinha uma certa afinidade, teve que passar por um novo processo de ampliação metodológica, de buscar novas ferramentas. E aí, o que acontece? Para a educação física, eu digo sempre, eu acho que a educação física, dentro da escola, ela é uma disciplina com muitas peculiaridades, e a disciplina tem que ter sempre um olhar diferente, porque ela trabalha uma mistura de coisas conceituais, com a vivência prática, onde você leva o seu aluno a uma outra característica de momento, de vivência, e aí a gente leva esse choque pandêmico aí no momento, que aí, pô, joga uma água ali e começa a ficar complexo. Então, de forma introdutória, ele dá um choque muito grande de realidade nas escolas, e aí atinge a todas as disciplinas e, muito especial, a educação física, porque a gente perdeu aquele contato, porque não é só o contato da sala comum, convencional, é aquele contato, além que a educação física tem com o menino nos momentos de vivência prática, onde a gente se estreita, se conhece de uma forma muito melhor, isso ficou muito perdido durante esse processo, é uma das primeiras coisas que a gente sente como grande prejuízo, além de outras dinâmicas que a gente pode vir falar aqui durante o processo. Fala, Braulio. Verdade, verdade, grande Flávio. Nesse sentido, tem uma pergunta aqui para você, que é o seguinte, com que olhos você enxerga o EAD nas aulas de educação física e escolar durante esse tempo de pandemia? Braulio, essa é uma pergunta fantástica e eu acho que a gente precisa, eu estava lendo um pouco, porque quando a gente está dentro da escola, a gente acaba tendo que ler outras coisas. As pessoas, elas têm meio que misturado um pouco da dinâmica do EAD e do ensino remoto. Não existem grandes literaturas ainda falando sobre o ensino remoto, específico. Sobre o EAD, como já é um processo mais antigo, a própria LDB já fala, o artigo lá, se não me engano, é o 80, o inciso 4, ele já fala sobre o EAD. Só que ele diz o seguinte, o ensino EAD, ele é um ensino que acontece assíncrono, ou seja, o aluno, ele vai ter acesso ao material depois. Então, é preparada uma estrutura para aquele aluno assistir essa aula depois. Já o ensino remoto, que é o que a gente está encaixando de forma gradativa dentro dos ambientes escolares atuais, ele é síncrono, ele é como a gente está fazendo aqui, ele é online. Só que a gente tem, na verdade, cada realidade, ela acaba passando pelos dois. Porque quando a gente vai, por exemplo, para a realidade pública, a gente está tendo que fazer o paralelo dos dois, a gente está tendo que ter momentos remotos, online, com o menino de interação direta como esse agora, nós estamos tendo que ter momentos EAD onde a gente grava material, prepara material e disponibiliza para esse menino, porque nem sempre ele tem o acesso naquela hora, agora, cinco horas, como estava marcado o nosso encontro. Então, essa dinâmica do EAD, a gente precisa ter um olhar um pouco diferente para não achar que tudo que está sendo feito é EAD. EAD e remoto tem situações bem diferentes. Na verdade, eu acredito que cada realidade está usando um misto dos dois. Repita só a pergunta aí, Braulio, só para eu ter uma... A pergunta teve a ideia assim, Flávio, com que olhos você enxerga o EAD nas aulas de educação física e escolar durante esse tempo de pandemia que você bateu aí no martelo do ensino remoto, né? Como é que eu enxergo? Eu enxergo como um grande desafio, de antemão, é um desafio imenso por ser novo, porque a gente, repito, a gente estava acostumado com o presencial, com o contato, e aí a gente perdeu esse... Quando a gente perde esse contato presencial, automaticamente a gente perde aquele feeling natural que a gente tem do dia a dia. E aí a gente, enquanto profissional de educação física na escola, está tendo que se reinventar, ressignificar, readaptar, para de alguma forma chegar para o aluno. E aí o que acontece? Isso vai mudar muito de realidade. Escolas da rede privada que têm um perfil de aluno, um perfil de acesso, acabam que estão construindo ideias mais ricas, mas de forma macro o que a gente percebe é que tem se trabalhado dentro da construção de vídeos e disponibilizado para os alunos. Instituições que conseguem ter um perfil de acesso maior já conseguem fazer atividades, inclusive, como a gente já percebe no outro lado do bacharelado, online, com o próprio aluno. Só que aí tem que ter um cuidado redobrado, porque aí você está separado pelo meio tecnológico, a dinâmica de recurso visual que você tem é diferente do presencial, isso gera um pouco de dificuldade. Mas, assim, vai oscilar muito de acordo com cada realidade. Pode dar vontade. Deu um cortadinho aqui. Pronto. Estou lhe ouvindo bem. Deu uma cortadinha no seu vídeo aqui, mas eu acho que já normalizou. Então, Flávio, nesse mesmo sentido, e aí você já tocou nisso, mas tem uma pergunta que vai bem de acordo com isso, e você sabe, você é professor da rede tanto municipal, tanto estadual, como, que aí entra no âmbito público, e também é professor no âmbito das escolas privadas. Então, tem uma pergunta que aí fala o seguinte, qual a sua opinião quanto à disparidade entre as escolas públicas e privadas durante esse isolamento? E aí você tocou nesse ponto, mas essa pergunta eu acho que dá para evidenciar um pouco do que você falou. Você que conhece os dois contextos. É, Braulio, eu sou um cara assim, eu acho que defendo a sinceridade, essa pergunta eu acho que ela é fundamental. Durante toda a vida, antes de chegar essa dinâmica do ensino remoto, ou EAD, a depender do formato, sempre, infelizmente, existiu essa diferença por N fatores, por N fatores, entre a rede privada e a rede pública. O que que acontece? Com a chegada desse formato e da forma como foi, como chegou, isso só aumentou enfatizou a discrepância. Isso é a realidade. A gente, não adianta a gente chegar aqui e contextualizar e criar, não, mas o Estado, vou falar do Estado porque é mais fácil para mim, mas ainda me arrisco a dizer o seguinte, que no município acaba ficando ainda mais complexo por conta da faixa etária de idade do perfil do público. Porque quanto mais novo é o aluno, mais difícil de você chegar até ele? Porque a primeira, o que a gente percebe? A gente entrou para um formato que depende da internet, que está retido à internet. Claro que as escolas têm buscado ferramentas para chegar para aquelas pessoas que não têm acesso, só que tem, já chega de uma forma mais limitada. Então, no privado a gente encontra um alunado com uma característica de acesso muito maior e ainda tem um detalhe, não é só a gente analisar quem tem acesso e quem não tem, a gente analisar o aluno a qualidade desse acesso. Porque na rede pública a gente até encontra um percentual, isso é interessante, um número considerável de alunos com acesso. Só que quando a gente vai entender a qualidade do acesso, uma boa parcela deles gira em torno da realidade de dados móveis. E aí isso já não atende muito bem à dinâmica do que a gente está vivendo. Então, de fato, esse processo que a gente chegou, ele, de certa forma, ele agravou ainda mais toda essa estrutura, toda essa discrepância, essa diferença que já existia entre a rede privada e a rede pública. E aí, completando, Flávio, desculpa, esse é um anseio meu, porque eu também sou professor da rede lá do município de São Miguel e lá a gente tem muitos alunos com deficiência. Então, imagina ainda a gente ter típsides diferentes de deficiência e como é que a gente vai conseguir, essa é uma grande dificuldade do remoto, como é que a gente vai conseguir passar todo aquele conteúdo de forma diferente? A gente não pode usar da mesma maneira, a gente tem que fazer uma adaptação daquele conteúdo a depender do sítio daquele aluno. A mesma dinâmica que se aplica ao presencial, teoricamente, ela teria que se aplicar a esse modelo que a gente está vivendo. Aí, é uma coisa que eu defendo sempre, eu acho que a gente precisa dividir um pouco um pouco, a gente, quanto professor da escola, precisa dividir um pouco as responsabilidades e entender até que ponto a gente tem responsabilidade, até que ponto a gestão, até que ponto os gestores superiores, as autarquistas, elas têm efeito. Quando a gente fala, se a gente percebe que tem diferença do público para o privado, isso só se agrava quando a gente pensa no aluno que tem, que possui alguma necessidade especial. e não é necessariamente simplesmente pela questão do professor, dele não querer adaptar, porque ele já sabe quanto professor que ele tem que adaptar. O grande problema é se a realidade, e aí a gente tem que ter os pés no chão para entender o seguinte, não necessariamente não é uma questão do professor querer ou não, é se a realidade, se a conjuntura permite essa adaptação, porque a gente está tendo que pegar a dinâmica onde o próprio professor teve que criar na sua própria casa um mini estúdio para conseguir dar conta de todo esse processo. E aí, será que ele tem aparato suficiente para fazer essa conjuntura porque o aluno que tem a necessidade especial, de fato, ele tem que ter o direito à aula. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Quais são as circunstâncias e o contexto que a gente tem? A gente precisa ter os pés no chão para entender que as realidades elas são extremamente diferentes e não adianta, não existe uma fórmula mágica de dizer assim, ó, Braulio, é desse jeito. Não, não é desse jeito. E principalmente quando você coloca que existem sítios diferentes, onde cada um tem características muito próprias e de certa forma a gente precisa parar e pensar um pouco mais. Então, assim, é extremamente difícil. Eu defendo a seguinte bandeira, como é que eu coloco dentro desse ensino remoto para que a gente entenda um pouco. Com a pandemia, o prejuízo veio, o prejuízo educacional veio. O que a gente está tentando fazer, seja de forma remota, EAD, produzindo material físico para o aluno, é diminuir o prejuízo, porque com os pés no chão a gente tem que entender que o prejuízo foi instaurado para que não a gente entrou numa pandemia. Então, a gente está tentando diminuir. Mas quando a gente fala das pessoas com necessidades especiais, isso fica muito mais complicado e, repito, não só pela questão do professor querer ou não, pela estrutura e conjuntura desse processo. Aí, ou seja, eles acabam sofrendo ainda mais o prejuízo. Isso é fato. A gente fica numa... A gente tem uma discussão muito grande, né, no aspecto de... Ah, a gente está tendo muito problema financeiro, né? O mundo todo está passando por problemas financeiros. O legado de uma pandemia como essa é muito complicado, né, porque atinge muito mais do que a economia. Atinge a educação também. E essas pessoas que estão na educação hoje de base, que estão passando pela educação de base, serão os próximos empreendedores, né? É bem complexo, né, Fábio? A gente tem outra pergunta aqui, que aí eu acho que vai muito nessa linhagem, mas o professor Leonardo, ele pergunta diretamente para o professor, né? Quais são as maiores dificuldades encontradas pelo professor de educação física no ensino remoto? E aí, acredito que você já tenha contemplado principalmente essa segunda, que é as dificuldades são as mesmas no ensino público e privado. Aí entenda no âmbito do professor, né, Fábio? Tá. Pensando quanto professor. Professor Léo, um abraço, tá? E agradeço mais uma vez aí pelo espaço. Professor, e aí todos, o que que acontece? Quando a gente fala de dificuldades, a primeira dificuldade que vem, assim, é o formato de ensino. Chegou assim, ó, de repente agora você vai ter que trabalhar online. Segundo, uma outra dificuldade é essa capacidade que a gente tem de ressignificar e reestruturar todo esse processo. Terceiro, subsídio literário, por exemplo. A gente não tem esse subsídio todo para sustentar, por exemplo, um trabalho da educação física dentro da escola. Onde é que você vai buscar algo para nortear? De repente a gente se viu sem esse subsídio. Então, foi muito meio que na cara na coragem. Então, acho que a grande, a primeira e grande dificuldade do professor foi entender esse formato. E agora? Como é que eu vou fazer? Porque o que vem na cabeça inicialmente foi isso. E agora? Por onde eu vou? O que é que eu faço? Depois de entender um pouco do que é que a gente está passando e isso não acontece de um dia para o outro, não acontece em 15 dias, o que está acontecendo todo dia. A gente vai dormir e acorda com informação nova, com a dinâmica nova. A gente vai aprendendo gradativamente. Esse é o processo. Vai diminuindo as dificuldades. Até que chegou num momento que a gente, quando o professor, começou a perceber que não tinha como fugir da dinâmica tecnológica, do gravar a aula, do disponibilizar. Só que aí você começa a trabalhar de forma árdua para esse novo formato. eu acho que a primeira e grande dificuldade maior foi entender esse formato, porque depois que você entende, você consegue desenhar e traçar, mesmo sem tanto suporte na literatura para isso, porque é novo. Mas entender esse formato para você conseguir ressignificar, e aí eu digo sempre essa, eu uso muito essa palavra, porque, como eu disse lá no início, a educação física vinha pleiteando há décadas, essa ressignificação do profissional da educação física dentro da escola, caiu de paraquedas agora. Ou você muda ou você fica para trás. E mesmo na rede pública, teve que mudar. O Estado, particularmente, ele aderiu a um formato muito próprio. Cada município teve o seu, mas o Estado ele aderiu a um formato muito próprio, completamente diferente da realidade. Então, o cara vinha brigando para não mudar, de certa forma, para sustentar o que foi formado, e agora ele não teve escolha. Ou ele segue ou ele sai do mercado, porque, paralelo a isso, na rede privada, a gente encontra escolas tendo que demitir professores, demitir funcionários por conta do problema econômico. Então, ou você faz fluir o negócio, ou você produz e se adequa à dinâmica, ou você está fora. Aí, automaticamente, a educação física está sendo modificada. O cara teve que, realmente, literalmente, se reinventar. o professor Leonardo Tantorque, se há diferença no suporte entre as escolas privadas e públicas. Professor, existe, mas, assim, de antemão, o primeiro suporte, acho que, tanto no público quanto no privado, o suporte, ele foi limitado, porque, até para o próprio gestor, dentro da, o diretor, na rede privada ou no Estado, era novo o contexto, professor. Então, o que acontece? Só que agora, a gente percebe, à medida que vai fluindo, o privado, ele acaba dando um suporte maior do que a rede pública. O Estado, ele tem, de alguma forma, pecado em algumas coisas, do ponto de vista de suporte. A gente foi muito, meio que, na cara, na coragem. É meio que, abrindo um pouco do leque da realidade, a gente tem um pouco dos pés no chão nesse sentido. Eu defendo muito essa ideia de não criar um contexto que não é real. Então, assim, no começo, foi difícil para todo mundo, inclusive para os gestores dar o suporte, porque eles não entendiam. Mas, depois que eles foram entendendo, eles começaram a dar, o privado consegue dar um suporte mais eficiente. O Estado, particularmente, ele ainda tem pecado muito, o que dificulta ainda mais o trabalho do professor, porque foi criado um formato específico de trabalho, que é um formato baseado em laboratórios de aprendizagem, de um trabalho extremamente interdisciplinar, até interessante a proposta, mas sem subsídio, sem formação, sem você chegar e discutir a situação, o que dificulta muito, então é muito meio que na cara e na coragem, literalmente. Flávio, temos outra pergunta aqui do professor Arnaldo, ele fala o seguinte, o seu entendimento e por tudo que vem acompanhando nos noticiais, nas publicações científicas, em função da pandemia do Covid-19, quando retornar às aulas presenciais, os alunos irão aderir mais às aulas práticas de educação física ou irão se afastar ainda mais dessas aulas? Uma última pergunta para o professor Arnaldo também. Professor Arnaldo, em grupo, pessoas, eu defendo a seguinte ideia, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, qual é o perfil do alunado que a gente tem? E aí eu vou categorizar, Braulio, de duas formas, eu tenho um aluno que antes da pandemia ele era um aluno ativo, que gostava das aulas práticas de educação escolar, que gostava dos esportes, e eu tenho aluno que não tinha aceitação por nada disso. Então vamos restringir de forma em dois grupos. O que vai acontecer? O que a gente consegue visualizar aí pelo que a gente vai convivendo com os próprios alunos? Mas assim, repito, acho que inclusive é material de estudo isso, dá pano para manga para a gente estudar em loco como é que vai ser isso depois. A gente ouvia um pouco dos alunos, porque ontem eu assisti o professor Leonardo uma live, ele falando de comportamento, ele dizia assim, que falava sempre com muita restrição sobre comportamento humano. E aí eu vou parafrasear ele aqui, usando um pouco da fala dele, porque eu acredito na mesma ideia, é muito complicado para a gente medir isso, mas o que eu defendo é o seguinte, que esse grupo que já é vinculado à vivência, que gosta, ele está extremamente sentindo falta e vai começar a valorizar ainda mais, porque tem outros olhares, e o grupo que não tem vivência nenhuma, por toda essa conjuntura, da gente estar estimulando de alguma forma, pelo menos uma parte, e aí não dá para a gente quantificar, mensurar isso, seria uma falha muito grande eu tentar mensurar isso, de alguma forma, esse grupo, alguém vai conseguir pular para esse outro bloco de ter uma aceitação, mas eu acredito que a gente mesmo assim ainda vai continuar com um grupo que não vai se abrir para esse processo, que não vai entrar nessa dinâmica, eu não sei se eu consegui, mas vale o estudo, professor Arnaldo, está aí, vale o estudo. Sim, acho que você compreendeu bem, Flávio, e em sentimento, até o Léo comentou isso, vem falando isso, tanto em lives que ele faz, até em otimismo como o Ítalo, é que a gente já vivia uma pandemia, a gente já vivia uma pandemia de sedentarismo, a gente já vivia uma pandemia da obesidade, e aí essas pandemias receberam essa pandemia do Covid-19, o que nos colocou ainda numa cilada ainda maior. Exato. Os braços abertos. É verdade. Flávio, o professor Douglas, se eu conheci também o professor Douglas Baiano, como a gente conhece no dia a dia, perguntou o seguinte, quais as vantagens do ensino remoto na sua concepção e quais rotinas e atividades serão incorporadas na vida dos professores de educação física para o ensino que voltará a ser presencial? É, eu acho que o que mais vai ficar aí, Baiano, vou quebrar o protocolo de novo, Baiano e Braulio Grupo, o que mais vai ficar dentro dessa dinâmica é que as tecnologias de certa forma elas vêm para somar. no início ela traz um choque, mas depois elas, depois que você começa a mexer e dominar, você percebe que dá para usufruir. Então, para o pós, sem dúvida nenhuma, a gente como profissional de educação física vai levar todo esse aparato tecnológico que a gente tem para que de alguma forma virar somar com o que a gente já fazia. Então, porque o que a gente está vivenciando é uma ampliação metodológica de instrumentos, de aparatos para a nossa prática lá na frente. Então, a gente vai levar sem dúvida nenhuma a ideia que se leve isso para que você consiga fazer uma educação física ainda mais eficiente, mais contundente dentro do ambiente escolar e usando essa tecnologia, seja para as aulas de educação física, seja para uma visão mais esportivista do processo que a gente já sabe que inclusive já se utiliza, mas a gente acaba utilizando, mas é importante que a gente entenda que isso vai lá para a gente sem dúvida nenhuma e vem para somar. No momento, foi impactante, mas posterior a isso vai ser algo muito rico para a gente começar a admitir e continuar com esse trabalho. A gente comentou até isso, né, Flávio, que a educação física ela passa processos mudando, mudanças muito dinâmicas, passou até. O professor Luiz Carlos, o Carlinhos, como você conhece, perguntou o seguinte, como você analisa o desafio de ministrar um componente curricular que lida com o movimento nesse momento com o uso da tecnologia e com o espaço restrito, né? É possível? Carlinhos, um abraço. Carlinhos, é possível, porém, vou colocar uma ressalva aqui. Cada realidade ela vai para um viés, ela leva a gente. Então, quando eu digo que é possível e aí eu vou já dizer logo antes que eu digo assim, é possível em certas situações, em certas realidades. Em outras realidades não tem sido muito fácil. Principalmente quando a gente vai para o viés da esfera pública. Por isso que a gente, quando a gente coloca aqui as possibilidades, a gente percebe que as possibilidades são sempre mais eficientes e mais tranquilas, entre aspas, dentro da esfera privada, porque da esfera pública. Porque eu penso o seguinte, imagina você que a gente vai encontrar na esfera pública aquela escola, seja municipal, estadual, que é da zona rural, que 95% do alunado da escola é da zona rural, que não tem acesso, quando tem acesso, é um telefone na casa, que nessa dinâmica o pai entendeu que a função dele, ah, não tem aula não física, então vai para a roça. Então, como é que você vai implantar algo, oferecer uma vivência prática, por exemplo, online, para eles que não tem acesso. Então, a gente começa a perder. Ah, mas eu tenho aquele aluno que tem acesso, mas que é limitado, então isso também dificulta um pouco mais. Então, o que acontece? A gente precisa analisar, ela vai ser possível de acordo com cada realidade. As escolas privadas, eu acho que nesse aspecto, elas acabam com um passo muito à frente, como eu tenho visto aqui na própria realidade de Arapiraca, não uma ou duas, mas várias escolas já têm trabalhado com essa dinâmica, mesmo com a limitação do espaço físico, a criança dentro do próprio quarto ali, empurra a cama para cá, tira a cadeira para ali, o professor vai orientando. O que é o grande X? Quando a gente vai para a realidade, quando acontece, o problema não é somente o espaço físico, mas sim o cuidado que a gente, quando o professor, se coloca, quando a gente oferece a vivência prática, à distância, porque a gente perde um pouco desse feeling, dessa capacidade perceptiva de entender a dinâmica do que está acontecendo com o aluno, que na quadra a gente percebe um cansaço exacerbado, a gente percebe ali uma falha mais fácil no ente que você chega. Então, o cuidado com a vivência prática foi extremamente redobrado. A Ingrid coloca aqui a questão do fator socioeconômico, exatamente, o fator socioeconômico, e isso, acho que o próprio LACAPS já vem estudando isso, a relação do fator socioeconômico há um tempo, ela é extrema, mais do que nunca ela pesou agora, nesse momento que a gente está vivendo. Então, às vezes, até o professor, é por isso que eu digo, o professor, ele quer, o professor da educação, ele quer oferecer, ele quer adaptar, mas a realidade, às vezes, não permite. Aí, a gente tem que entender e parar e colocar assim, cada realidade, por isso que eu falo em regionalismo, cada um tem a sua realidade, você precisa entender aquele contexto, por isso que não tem como a gente generalizar uma informação. A gente chega aqui e dizia assim, dá para fazer, o modelo é esse, aí todo mundo, aí o cara vai dizer logo, Flávio, é alienação, é utopia. A gente precisa entender, como a gente fala pedagogicamente, o chão da escola, sentir um pouco mais o chão da escola, ver se está bem, se não está, para a gente conseguir manter. Entender aquele contexto, a gente tem realidade, diferentes, no próprio estado da gente, a gente tem realidade diferentes, se a gente comparar a nossa região com outras regiões, a gente tem realidades educacionais totalmente diferentes, então é muito complexo, né Flávio? Extremamente complexo, por isso que lá no início, eu coloquei o seguinte, a cada dia que passa, o ambiente escolar, ele está mais heterogêneo, tá? Ele está mais heterogêneo, porque você tem, você não só tem uma sala com 30 ou 40 alunos distintos, você tem várias turmas, todas heterogêneas, de culturas, gostos, condições socioeconômicas diferentes, tá? Então é muito mais complexo, já existia? Já. Só que a cada momento que passa, isso vai ficando cada vez mais em fato, essas diferenças e essa dinâmica vai ficando cada vez mais forte. E não vamos nem falar de aspectos motores, né? Aspectos motores totalmente, experiências motores totalmente diversas, né? Ó, o professor Henrique, ele perguntou o seguinte, como está funcionando as aulas práticas na educação física escolar em geral? Em geral é muito difícil falar, né? Mas, e como incentivar os alunos faltosos? Acredito que há bastante ausência desses estudantes. São duas perguntas interessantes. Quando a gente faz, como é que está acontecendo na rede privada, a gente percebe que eles têm optado por dois caminhos. Ou gravar o vídeo e disponibilizar em plataformas próprias da instituição para que o aluno replique em casa o trabalho de forma organizada, etc. Ou até mesmo que online, pela orientação do próprio professor, abre lá o momento pelas plataformas, pelas várias plataformas que se tem. E aí o professor só vai lá passando a atividade, o exercício para o aluno e eles vão executando dentro da realidade. De forma macro, esse é como a gente tem conseguido tentar fazer. As que têm conseguido fazer. É importante deixar isso aqui. As que têm conseguido fazer. Não são todas que têm conseguido fazer. Eu ia até falar que você precisa citar o exemplo da escola que você dá aula que tem feito isso, né? Eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais, vocês têm feito essas adaptações e têm achado muito legal, né? O contexto é poder até citar essa experiência, né, Flávio? É, o Santa Catarina, mas até outras escolas, como eu coloquei, que eu não faço parte, a gente acompanha pelas redes sociais, a gente percebe que vem esse trabalho. O que a gente lá no Santa Catarina fechou é um grupo com cinco professores, é mais fácil a gente sentar, escutar e pensar um pouco mais. Tem propósito aí. Me desculpa interferir, mas me lembra muito que a gente passou lá no intercâmbio, eu e o professor Douglas, porque lá a gente tinha, nas escolas portuguesas, a gente tinha o gabinete da educação física. Então, era, tinha muitos professores, é muito difícil a gente ver isso nas escolas de Alagoas e até no próprio Brasil, né? E tinha um gabinete só para a educação física, para tomar decisões em conjunto, era algo bem legal que vocês fazem algo bem semelhante aqui. É, aí o que a gente tenta fazer lá, a gente investiu em duas políticas paralelas, né? A gente construiu um material, gravou várias formas para os vários públicos, educação infantil, fundamental 1, 2, ensino médio, e agora, dentro da dinâmica, a gente está implantando de forma gradativa, principalmente dos menores, a princípio, do fundamental 2 para trás, a vivência prática online, tá? Está tentando colocar, mas já é uma dinâmica, como eu coloco, não é só lá, né? Outras escolas da rede privada aqui do próprio município têm feito isso, sim, e com o trabalho, porque, como eu disse, porque a capacidade de acesso do aluno, ela é amplificada dentro da realidade privada, então isso favorece os aspectos metodológicos que os professores, o grupo de educação física de cada escola possa chegar a pensar, né? Já depois, já para o grupo do Estado é um pouco mais complexo. Braulio, eu tento acompanhar as perguntas aqui, mas eu sou sempre... Eu faço, eu faço, vamos ficar tranquilo, só se preocupe em responder, fique tranquilo, tá bom? O professor Bruno Jutichelli perguntou o seguinte a você, Flávio, em eventual retorno presencial, você acha que todos os conteúdos da educação física poderão ser ministrados igualmente? como ficam as lutas? por exemplo? Professor Bruno, um abraço. O retorno das escolas presenciais, a gente tem que entender que é muito mais complexo do que o que a gente desenha, porque a gente escuta as pessoas falando assim, ah, não, vai voltar agora, dia 3 de agosto, dia não sei... não tem como datar, não tem como datar, porque o próprio retorno para o presencial, ele vai acontecer de forma regionalizada, tá? Ele vai ter que acontecer, porque Maceió está num contexto, pode ser que Maceió volte, mas a Arapiraca continua em fase exponencial, já não vai se encaixar para 3 de agosto, mas independente disso, além do controle da pandemia ser um fator influenciador do retorno às aulas, e aí eu vou chegar na pergunta final do professor Bruno, outros fatores vão reger e vão organizar essa dinâmica, será que a escola vai ter suporte? Porque o processo de higienização, a parte sanitária vai ser ampliada, o processo de higienização vai ser muito maior, a dinâmica de controle de aluno, a quantidade de alunos para evitar aglomeração vai ser modificada, o formato das aulas ele vai ter que ser modificado, a entrada e a saída na escola, o intervalo, tudo isso vai ter que ser modificado, então a gente vai viver um outro momento escolar. E aí quando a gente fala para a dinâmica das vivências práticas da educação física, qual é o grande X? A vivência como a luta ou como outros esportes que tem contato, eu acredito que vai ficando um pouco para depois, por conta exatamente do processo de higienização, porque são esportes que têm um contato mais agravado. E aí a gente vai ter aquele pai, aquele aluno, que vai ter o receio natural de voltar, porque não vai ser nunca mais o normal de antigamente, vai ser um novo normal, como a gente coloca, mesmo que redundante. Então assim, esse protocolo, o professor coloca ali, que está sendo criado, o Estado está sendo criado, e ele ainda não criou um específico da educação. Ele já tem dado alguns norteadores, que a escola tem que comprar um monte de material, isso mais para o privado do que para o público, mas isso perpassa o controle simplesmente da higiene. Porque, por exemplo, será que a instituição vai ter subsídio para aumentar a carga de pessoas para a limpeza? Como é que a gente evita a aglomeração numa vivência prática de educação física dentro da dinâmica, por exemplo, do conteúdo lúte, que tem que ter umas ações de esquiva, entre outras habilidades motores que são utilizadas dentro da modalidade. Então assim, quando a gente pensa no retorno, o primeiro fato é que a gente tem que ter muito claro que esse retorno não vai ser algo muito simples. Tem toda uma logística que está sendo planejada para esse retorno. E segundo... E você não vivência isso, né, Flamengo? Exatamente. E aí, quando a gente parte para as vivências, os esportes que têm contato, o próprio handebol, as lutas, como bem citado e perguntado pelo professor Bonincelli, vão ter que ter um cuidado muito maior desse formato. Só que tem um detalhe, a gente vai precisar seguir os famosos protocolos que foram colocados aqui. Então a gente vai ter que pensar porque os protocolos prezam distanciamento. Então como pregar distanciamento com a vivência prática de um esporte que tem contato? Então são dicotomias que vão acompanhar a nossa prática nesse retorno. E a gente vai ter que parar, sentar e discutir. Então a maioria, exatamente, Carlinhos, os esportes de contato, eles vão na contramão do que se prega, porque mesmo que se retorne, os protocolos de distanciamento, do uso de máscara, eles estão dentro desse processo. Agora o pessoal está começando a estudar, já existem alguns estudos, agora estão com mais ênfase sobre a dinâmica, por exemplo, da utilização da máscara na execução de exercício. O efeito, o que acontece com essa dinâmica? O possível intoxicação com o gás carbônico. Isso, como é que o corpo reage? Mas eu penso o seguinte, o mais complicado é exatamente esse controle. Distanciamento social, esporte de contato. Ou, mesmo que a gente não fale de esporte de contato, usando a vasta gama de conteúdos que a educação física tem, os jogos, as brincadeiras, as danças, como você tirar isso, você trabalhar isso, tendo que seguir protocolos de distanciamento social, de não ter contato. Então, é muito complicado e é algo que a gente vai ter que precisar quanto à área, sentar, discutir, mas a gente precisa de documento torteador, os protocolos precisam chegar para a gente para a gente poder ter essa viés. Mas é por isso que eu digo, só para eu fechar, essa fala, é extremamente complexo o retorno das escolas. é muito mais complexo do que o que as pessoas têm visualizado. Ah, não, já volta. E não é só pela questão do contato em si, por uma gama de fatores e aí no público é que é muito mais complicado, porque só para eu fechar essa fala, imagine você, na escola pública o menino que vai de escolar, no ônibus escolar, que o ônibus escolar ele leva 80 crianças dentro. Verdade. É que a gente sabe que tem muitas escolas que tem essa realidade muito presente, né? Exato. Então, assim, vai ser um problema. Mas em educação física, a parte prática, a gente vai ter que ter realmente um cuidado muito grande e eu, assim, me arrisco, aí agora eu vou falar até com a concepção mais sens comum, de pensar de que vai ser até, é o último do último das situações, vai ser a vivência prática literalmente como a gente tinha antes. Eu ia comentar isso, você comentando assim, ah, a gente vai ter muito problema aí na questão da luta, né? Mas eu acredito que, depois você complementou, eu acredito que a educação física, principalmente em âmbito prática, vai ter uma, se não tiver uma ideia, uma ideologia geral, assim, que auxilie nesse momento de retorno, vai ser uma das áreas mais complicadas, né? Exatamente. O Luiz Fernando fez a seguinte pergunta, professor, você é a favor do ensino híbrido e da volta escalonada das aulas? Eu acho que você contemplou um certo ponto desses, mas ele botou ainda. Qual a sua opinião sobre isso? Tá. O ensino híbrido, ele meio que já está sendo aplicado, que é a dinâmica de trabalho online e trabalho offline, essa mistura, né? De você trabalhar com o aluno em mecanismo online e também ele produzir offline. ele já está sendo utilizado. Por exemplo, na rede pública, claro que com adaptações às realidades, a gente tem o aluno que tem acesso, o aluno que tem um acesso limitado e o aluno que não tem acesso. E aí, para aquele que não tem acesso, está sendo montado um material para que ele utilize aquilo ali. Para aqueles que têm acesso, a gente está usando online. Nesse caso do Estado, não é necessariamente um ensino híbrido, porque está separado. Se utilizou do mecanismo do híbrido e separou. Já na rede privada, a gente acaba encontrando essa realidade também mais próxima. Ele tanto tem a parte online quanto ele tem a parte offline. Para os alunos que têm acesso na rede pública, eles também têm a parte online e têm a produção deles online. Então, o híbrido se efetiva de uma forma, meio que de forma natural, ele chegou sem que as pessoas até se debruçassem tanto sobre ele. Sobre a dinâmica do escalonamento, é extremamente necessário. Então, você vai ter, por exemplo, uma sala que tinha 30 alunos, você vai ter que ter uma dinâmica de cair pela metade, para que você mantenha o distanciamento mínimo, por exemplo, para que fique cadeira sim, cadeira não e etc. E aí, isso interfere em outras aulas. Nas aulas de educação física, com muita propriedade. Mas eu defendo a ideia do escalonado, é uma necessidade, até que se tenha controle completo disso, o escalonado, ele vai ser utilizado. Aí surgem outras dinâmicas. Quem volta primeiro? A gente vai escalonar quem? O médio primeiro, o fundamental dois, um, infantil, quem volta primeiro? Ainda tem outros questionamentos que vêm perpassam dessa dinâmica de escalonamento que tem que voltar. É verdade. O Vinícius Tenor comentou até a experiência dele como aluno da UFA hoje, dizendo que é muito independente de escola, como pensar na volta? Bem complexo. Extremamente. O Vinícius Tenor, o professor Bruno do Vinícius Tenor, ele colocou até aqui, agora não sei se você já viu, Flávio, mas eu acabei de ler há pouco, antes de ir à live, o MEC divulgou hoje o protocolo de biossegurança para o retorno às aulas presenciais nos institutos federais. Quer saber o que fala de atividades físicas e esportivas? Absolutamente nada. Imagina, né? Exato. Eu ainda não tive acesso, professor. O bom é que a gente acaba se atualizando momentaneamente. Mas, quando eu coloco que a cada dia a gente vai dormir com uma concepção e acorda com informações novas, é baseado exatamente nisso. Porque aí, quando a gente pensa o seguinte, se o próprio órgão, que é o superior da educação, a nível de país, ele ainda não conseguiu encontrar, e aí, só enfatiza de certa forma o que eu coloco, que o retorno vai ser extremamente complexo. Porque o MEC lança uma dinâmica, tentando atender uma esfera. E olha que ele restringiu, porque quando ele cria um protocolo para atender os institutos federais, é uma parte da realidade educacional do país. É uma parte bem pequena, né, Francisco? Diga isso que passou. Exatamente. Exatamente. É uma realidade completamente diferente. Então, aí é que está. Cada nível, porque a gente pega a esfera federal, estadual, municipal e privada, cada realidade dessa, ela é completamente diferente. e aí esses protocolos, eles acabam fugindo um pouco. Será que um protocolo só, ele vai adequar a todas as realidades? Ou a gente vai ter que fazer, usar um pouco da dinâmica do princípio do treinamento da individualidade biológica e criar protocolos para cada realidade, respeitar as diferenças? E isso tudo resvala na gente lá na escola. Porque na hora que, se assim, vai retornar, é o profissional que vai. E quando se assim, é, professor Leonardo, exatamente, ainda está buscando, né, alguém para orientar o negócio. E quando se assim, vai voltar, o professor, é, o professor é que vai para frente. E aí quando se assim, volta às aulas práticas, será que a gente, quanto profissional de educação física, se sente seguro, está seguro para voltar? A gente tem que pensar um pouco sobre isso. De voltar a ter o contato com o menino, mesmo que limitado, porque tem risco, né, tem que ser pesado tudo isso. Grande Flávio, a gente está se aproximando do final, eu reforço aqui com os nossos seguidores, quem está acompanhando a live, que a nossa live passa um pouquinho de tempo e a gente teve problemas técnicos com a internet do professor Cleberton que estaria mediando a live de hoje, tá bom? Então, Flávio, vamos fazer o seguinte, como a gente está se caminhando para o final, eu faço a última pergunta aqui para você e depois você já pode fazer as suas considerações finais e a gente encerra, beleza? Fechado. A professora Nayara, ela perguntou o seguinte, inclusive é a igreja da Ufora Piraca, se eu não me engano. Professor, você é a favor da estratégia do Estado em utilização de laboratórios? Como a educação física está se encaixando nessa realidade? Nayara, é? Nayara? Isso. Nayara, é uma pergunta extremamente interessante, tá? Porque o Estado, ele criou, como eu coloquei, um formato de laboratório, laboratório de aprendizagem, na verdade, eles criaram, e dentro dessa política, eles criaram sete laboratórios, tá? Nem o, o que talvez o nome mais ligue à educação física é o laboratório de aprendizagem e atividades lúdicas, tá? Que é o que, talvez, mais remeta na cabeça das pessoas algo voltado à educação física e outros laboratórios, Clube do Livro, Iniciativas Sociais e Comunitárias, Laboratório de Comunicação, Iniciativas, algo tecnológico, matemática, enfim. O que que acontece? Foi algo que veio de cima pra baixo, tá? Porque parou as aulas, pararam-se as aulas, então o Estado ficou ali 15, 20 dias, mais ou menos, pensando. Esse formato, ele é baseado em tema gerador, tá? Aí eles foram buscar na literatura essa dinâmica voltada ao tema gerador. E aí o que acontece? Criar-se um módulo de 15 dias, a cada 15 dias que 15 dias pra eles, eles consideram três semanas de segunda a sexta. E não como a gente comumente chama, duas semanas completas de segunda a domingo ali. E aí, esse tema, aí primeiro, já não existe um trabalho por área. Não existe o Flávio, professor de educação física, o Braulio, professor de educação física. Existe o Flávio, que faz parte do laboratório, por exemplo, de iniciativas sociais, como eu tô na Militar. No Quintela, eu tô no laboratório de comunicação. Na Itacoarana, eu tô no laboratório de atividades lúdicas. E aí o que acontece? De acordo com cada tema gerador, a gente tem que, de acordo com os objetivos do laboratório, criar mecanismos. Então, a educação física, essa dinâmica de disciplina por área, de conteúdo, ela ficou lateralmente, foi colocada de lado, tá? E aí, de certa forma, o que que acontece? E não só a educação física, como todas as outras áreas, acabaram sendo colocadas em stand-by e aí criou-se esse novo formato. Se teve prejuízo, estão acontecendo, porque as vivências foram reduzidas nesse aspecto, tá? A gente não. Então, por exemplo, ao invés de estar dando aula de educação física, eu tô falando sobre evolução tecnológica, eu tô falando sobre desenvolvimento, sobre economia criativa, porque depende do tema de cada quinzena. Então, com o formato que o Estado aderiu, ele, de fato, ele comprometeu a educação física. E aí, a gente entra na contramão, só pra fechar, Braulio, aqui, ouvindo ontem a fala do professor Leonardo, quando ele coloca com muita propriedade, que é mais do que nunca a hora da educação física escolar fortalecer essa dinâmica do que a gente tá vendo aí, as projeções mostram um aumento na obesidade, um aumento nas doenças, ansiedade, depressão, no dos estresses, é o que tem se mostrado fisiologicamente, mas em contramão, professor Leonardo, a gente encontra nas realidades, e aí repito, em cada realidade diferente, N situações como essa, uma criação de um formato de laboratório de ensino que não favorece toda essa dinâmica, uma capacidade de acesso limitada do aluno, que não permite ele assistir um vídeo que eu possa criar, entrar e discutir comigo, de alguma forma pra gente orientar, enquanto a rede privada consegue, de uma forma muito mais eficiente, bater nessa tecla de dizer assim, ó, a gente precisa estar um pouco mais voltado, e digo mais, dá pra gente discutir muito a saúde mental e a saúde física, que eu acho que é um dos grandes, que sustenta tudo isso. No privado, a gente consegue discutir isso tranquilamente com os alunos, mas no Estado, a gente percebe a saúde mental sendo abalada, a saúde física também, mas a gente fica de mãos atadas em sentido literal por conta desse formato que foi criado, tá? Então a gente precisa ter muito esse controle. Então, na era, eu não sei se eu atendi, eu nem pude opinar de ser sensível, foi algo que veio de cima pra baixo. Eu acho que é uma proposta interessante, mas é uma proposta pra gente repensar, talvez lá na frente, e fazer readequações, tá? Mas pra o momento, pra educação física, a gente sentiu muito, a gente foi meio que afastado. Nem falamos do esporte, que se a educação psicolar foi separada do esporte, aí é que ele foi deixado lá pra trás por conta de várias conjunturas. Braulio, de antemão, não sei quanto tá no finalzinho aí dos minutos, eu quero agradecer mais uma vez a todos do LACAPS, que é um grupo que eu não faço parte de forma direta, mas sempre que posso contribuir, o professor Arnaldo, sempre que precisa de alguma coisa dentro da escola, as escolas que eu trabalho estão sempre em portas abertas, mas eu não vou ficar falando o nome, porque eu não esqueci o nome de ninguém, eu agradecer ao LACAPS de forma como um todo esse laboratório fantástico que vem produzindo ciência, e assim, uma fala muito própria minha, acho fantástico, não porque sou eu que tô falando, porque a Arapiraca tem muita gente boa que podia estar no meu lugar aqui falando sobre essa temática, de aproximar essa realidade acadêmica da realidade escolar, da gente manter isso próximo, a gente não pode fazer essa diferença. Essa distinção, né, Fábio? Exato, porque aí a academia, ela continua produzindo conhecimento, a gente, é claro que a gente precisa investir na atividade física, na saúde das pessoas, mas às vezes a realidade, ela é muito dura, não depende somente da vontade do profissional, e aí essa é a dinâmica, e acho que esse objetivo é fantástico, professor Leonardo, a gente tá conseguindo trazer, espero que venham mais pessoas, claro que vocês têm todo um cronograma, uma live melhor do que a outra aí, eu até brinquei, eu tô perdido aqui no meio de quem me antecedeu aqui, o pessoal do mais alto nível, o Lacapes tem trazido, me colocaram nesse e-mail aqui, mas espero ter atendido de alguma forma, sou extremamente grato, tô aberto a todos que puderem, dentro da minha realidade escolar, o que eu puder falar, é a minha praia, eu adoro a educação fiscolar, vivo isso, gosto da ciência, gosto da pesquisa, mas eu gosto de estar dentro da escola, então eu fico tentando fazer esse reteiro, um abraço imenso. E o Andy Flávio, o Andy Flávio, fala em nome do grupo, tá bom? Você já deve ter visto alguns comentários aí, todos reforçando, o agradecimento de você ter aceito o nosso convite, você é uma referência na educação fiscolar no nosso município, e por que não no Instituto de Alagoas, né? E informo, agradeço, pessoalmente também, você é um amigo pessoal meu, que a gente estreitou nossa amizade no âmbito da pós, graduação, e que eu levo, a gente conversa muito, porque você é um cara que passa conhecimento só de encostar na pessoa e dar uma sugestão de algo, você é gigante, cara, gigante conhecimento, agradeço muito, eu que agradeço, um abraço, informo aos nossos seguidores que a nossa live vai ficar gravada, tá bom? E vocês podem conferir lá, quem não conferiu e está entrando agora no final, pode ver toda, quem conferiu e quiser mandar para alguém da educação fiscolar, tá, faça isso, replique, conhecimento é para ser difundido e não para ser guardado, né? Essa é a questão que a gente comentou há pouco, né, Grande Fábio? Exatamente. Mais uma vez, eu que agradeço, uma honra imensurável fazer parte, dividir esse laboratório que é uma produção imensa aqui dentro da nossa cidade de Arapiraca, tá? Um abraço, E para finalizar, para finalizar, você não faz parte, mas recebeu uma intimação do Leonardo aí, viu? Há pouco. É, eu estou tentando ler tudo aqui, mas eu estou aprendendo. O Leonardo falou assim, queremos você no grupo nesse âmbito da experiência escolar, né? Você é demais, cara. Forte abraço a todos os seguidores. Valeu. Confira o live lá no Instagram do La Caps, ok? Até mais, pessoal. Valeu, Braulio, um abraço. Valeu. Outro amigo. Tchau, Fábio. Tchau.